Eu sei que vós está me ouvindo Opa, escutei algo, hein? Eu sei que vós está me ouvindo Apareça aqui pra mim, eu peço Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Cara, que sentimento forte aqui do lugar E um cheiro horrível que veio aqui agora, pessoal Um cheiro de podre que veio aqui agora E um cheiro de podre que veio aqui E um cheiro de podre que veio aqui Abertura 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural Bom pessoal, estou aqui no local, ok? Já fiz algumas filmagens aqui no lugar aonde, quando eu descobri aqui o local de informação, certo, fiquei sabendo que uma menina acabou perdendo a vida aqui no asfalto, certo essas foram as informações e as pessoas dizem que o lugar é assombrado, bom pessoal estou aqui em frente ao local para quem conhece aqui, para quem já é antigo no canal, conhece, mas para quem está chegando aqui é noite qualquer vamos aí com mais um memória sobrenatural vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra ver algumas coisas ali que estão destruídas, isso aqui e tal. Eu vou estar dando a volta na casa e aí eu vou estar fazendo a entrada no local, certo? O lugar é bizarro, sem dúvida, ok? Cara, tem uma caixa de abelha enorme ali, cara, você tem que tomar cuidado, pessoal, dá uma olhada. Cara, não é legal. Enfim, já peguei algumas aparições aqui no local, certo? E aí, sem mais, eu vou estar dando a volta aqui no lugar e caindo pra dentro aqui, com certeza. É bizarro aqui, né? Tinha mais árvores aqui, parece que foram cortadas. Tchau. 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 Upa, 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 upa. Cara, fez barulho aqui, ó, pessoal. Ih, nossa, eu nem entrei, só tô passando em volta da casa aqui, ó. Não sei por que essas casas, bom, são casas antigas, onde existem poços assim, ó. Cara, e é profundo aqui, hein? E o poço tá seco, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Sem dúvida o lugar aqui. É de arrepiar, pessoal. Está passando pro lado de dentro aqui. Vai ficar esperto com o chão também. Com animais peçonhentos que também podem estar nessa parte de cima aqui, ó. Olha isso aqui, o que veio acontecer, ó. Uma roda antiga. Opa, escuta, 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 escuta. Tem algo pra cá. Cara, eu escutei algo pra cá muito estranho. Opa, 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 opa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, eu tô falando, é impressionante. Olha como é que tá toda destruída já, pessoal. O cupim acabou destruindo isso aqui, ó. E o lugar aqui é pancada, com certeza me arrepia. Cara, eu já tive aparições aqui no local. Escuta, 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 escuta. Eu sei que fós, tá isso me ouvindo. Opa, escutei algo, hein? Eu sei que fós, tá isso me ouvindo. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Opa, escutei algo, hein? Eu sei que fós, tá isso me ouvindo. Apareça aqui pra mim. Entra em comunicação comigo, o que há aqui no local? Cara, que sentimento forte aqui do lugar. E um cheiro horrível que veio aqui agora, pessoal. Um cheiro de podre que veio aqui agora. Eu vou tomar cuidado com essas abelhas aqui, ó. Porque com a claridade elas vêm em cima, tá? Vamos passar um pouco mais aberto aqui. São muitas ali, elas estão nervosas, cara. Não é legal. Olha isso, a forma que elas estão, ó. Não é normal, ó. Esse horário tá nervosa desse jeito, cara. Tô tempo fresco aqui. Não era pra estar assim, ó. Opa, escuta isso. Olha aqui, ó. Cara do céu, seu louco. Cara, impressionante, cara. Eu dou uma olhada como é que enrugou aqui, ó. Olha isso, enrugou aqui, ó. Olha o jeito que enrugou aqui, ó. Imediato, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Cara, seu louco. Minha cabeça veio doer agora. Aqui, escuta, 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 escuta. Eu peço licença aqui do local. Eu sei que vós já sentiu minha presença. Cara, que sentimento forte. A cabeça doendo bastante, pessoal. Opa, olha isso, olha isso, cara. Minha nossa. Cara, impressionante. Vocês escutaram aqui, ó? Ao mesmo tempo que essa porta fechou, fez um paque. Bem aqui atrás de mim, ó. Opa. Tchau. 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 Nem gosto de ficar muito aqui debaixo De uma caixa d'água desse tamanho Apesar que ela tá arrebentada Tá estourada Deixa eu ver se não tá reluzindo muito Essa lanterna aqui Mas aparece com essa câmera Que ela se deu bem Não fica reluzindo muito Assim Cara isso que mexeu Foi impressionante Opa Ai minha nossa Ai minha nossa Olha isso Olha isso Olha ali cara Olha isso pessoal Dá uma olhada ali Eu não sei Olha isso Olha isso Olha aqui Olha aqui Impressionante pessoal Olha o tanto de abelha ali pessoal Olha o tanto de abelha aqui Cara isso aqui manifestando desse jeito Dá uma olhada ali O tanto de abelha Cara não é legal Nossa Eu vou tirar aqui Essa lanterna forte Olha isso aqui Esse desenho sempre me chamou a atenção Aqui nesse lugar Esse desenho sempre me chamou a atenção aqui nesse lugar Escuta 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 Tá fazendo barulho pra cá Diga algo pra que eu possa entender O porquê da vossa presença Opa Foi algo que te aprisionou aqui Nesse local Escuta isso Escuta isso Correspondendo Caralhe Segura Ai minha nossa Cara Você é louco Olha aqui Foi algo que te aprisionou aqui Nesse local Escuta isso Escuta isso Correspondendo E aí Olha aqui É É E aí E aí E aí Olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara, isso aqui girando, impressionante, pessoal. Há muito tempo atrás eu fiz uma filmagem, isso aqui veio a queimar, ó, e nessa parte que queimou aqui, ó, apareceu um corpo certinho aqui. Pra quem quiser tá assistindo aqui, é só pesquisar no canal, ó, escuta, 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 aqui é o meu lado, ó, aqui é o meu lado, cara, aqui é o meu lado, tô inteiro arrepiado, pessoal. E olha isso, ó, pesado, cara. Ah, os bichos vão andando, ó. Pascara, olha isso, não tô acreditando nisso. Olha aqui, pessoal, isso aqui, ó, tava ali no quarto, ó. Isso, estava ali no quarto. O lugar é de arrepiar, sem dúvida. Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. E dá pra sentir uma presença muito forte aqui no local. Eu tô um pouco zonso, cara, que eu quase, que eu, se vocês prestarem atenção agora, quase que eu encostei aqui na parede, ó. Olha isso, cara, olha aquilo. Olha isso, cara do céu, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara, olha isso, olha isso, mano, dá uma olhada, cara. Opa. É impressionante. É impressionante, cara. Apareça aqui pra mim, eu peço. Eu peço que vós apareçam aqui pra mim nesse momento. Opa. Andou aqui. Andou e eu escutei um tuf. Eu escutei um tuf como se estivesse andando. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada no meu braço, como é que tá enrugado até as minhas canelas. Tá enrugado, cara. Isso enruga o couro. Vocês não têm noção de como que isso enruga, pessoal. Aqui nesse lugar que eu escutei fazer puf, puf, puf. Cara, você é louco? As minhas costas tão doendo bastante, pessoal. E não é fácil, tá fazendo uma filmagem aqui nesse lugar. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Bem aqui nesse lugar. Escuta isso. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Cara, eu tô finalizando o vídeo, ok, pessoal? É isso. É impressionante, hein? Você tá louco? Até a próxima. Mais um Memória sobre o Mataral. E aí E aí E aí Amém. 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 Tosses, só memória sobrenatural, não tem placas de identidade, o esforço de uma vida construída, agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do poupon, muitos pedaços retornarão, desintegrados do poupon. Memória sobrenatural, memória sobrenatural. Memória sobrenatural, memória sobrenatural.